Música Fala galera da NET, calado falando, e aí pessoal tudo bom? Mais um vídeo desse capítulo e aqui é o seguinte ó, observe uma coisa, eu não sou o mesmo Por que galera? É, enquanto eu tive aqui esse roll, deixa eu ver se é algo que eu vou vender aqui de legal Nossa, craft notes, pode ser É, vamos pegar essas craft notes aqui O que acontece gente? Eu, eu gravei o episódio, mas não gravei, e aí eu escapei da prisão Então eu tô aqui no outro save que eu tenho, tá? Vocês viram aqui que não tem o mesmo nome pessoal Esse aqui é um save normal, foi o primeiro que eu abri do jogo, tá? E que eu tô bem, muitos dias na frente, porque aqui eu ficava só, tipo, explorando e aprendendo algumas coisas do jogo E eu não vi, cara, quem é o roll call Por via das dúvidas, deixa eu fazer uma coisa aqui E aí o que acontece? Tem aqui, isso aqui, peraí Tudo verdinho Tudo verdinho, pronto, ok O que acontece? Eu acabei não gravando, tá pessoal? Então eu espero que eu consiga escapar aqui, tranquilo Vamos pro breakfast E eu vou mostrar a vocês a tela final É, no final dos... Aí quando eu pensei que tinha parado de gravar, é quando eu comecei a gravar, entenderam? Então eu vou colocar pra vocês A gente tá aqui já pra escapar, tranquilo O que acontece? Eu vou aqui tentar fazer algumas missões só Esse vídeo então eu não acho de jeito nenhum Então, isso aqui eu tenho que achar um vídeo também de remédio, tá? Tenho que bater no call É... uma distração nesse café da manhã aqui E eu vou fazer isso aqui agora Bora, é arriscado, mas 68% E o jogo tá meio travoso, não sei o que tá vendo Bom, 66% Oh, cheguei, calma, calma Vou comer aqui, tranquilo Os caras esqueceram aqui de mim Eu fiz a distração Um a menos Agora é o seguinte É, bater no Officer Daniel E no Carl Certo Antes de bater nesse povo Deixa eu ver se eu acho esse Bottle of Medicine E esse Dental Floss Que é um vídeo de remédio E um fio dental Meu amigo fio dental aqui Tá difícil de achar, mas que... E o jogo ficou travoso Não sei porquê, velho Ele tá meio, né? Um jogozinho leve desse Alguma coisa, bom Enfim Eu fiquei triste, galera Velho, foi... É, porque eu espero que eu consiga reproduzir pra vocês aqui A minha escapada Foi muito fera, velho Mas eu espero que eu consiga reproduzir E aí eu mostro pra vocês os status Tá? Porque... Opa É aqui Vocês viram que tem um pouco de coisa diferente Mas eu tô com as mesmas coisas Eu até joguei um bocado aqui pra tentar... É... Tentar ter as mesmas coisas que eu preciso pra escapar, né? E tiveram coisas que foi tenso, velho De conseguir... Mas eu consegui tudinho Tá tudo aqui com a gente A gente dá pra... Tranquilamente escapar Eu só vou só malhar um pouco Ficar um pouco mais forte Ah, isso aqui pra eu achar foi a peste, velho Pense Vou até pegar um desse aqui, velho Agora Sou de raiva Pense que foi difícil É... Eu não acho, velho Não tem jeito de eu achar Quem é você? Rooney Não Eu tenho que bater em quem? Officer Daniel e Carl Ok É não Vou bater em você agora, meu filho Me desculpa, mas já apanhou E a câmera viu, velho Tem uma câmera ali Nossa senhora Nossa senhora Ai! Que susto Entra aqui Rápido Velho O que que eu vou fazer, velho? Eu vou abrir aqui O que é que eu posso fazer, velho? Pra... Me livrar Esse foil aqui Já sei o que eu vou craftar Vou soltar um aí É... O que é que eu posso craftar mais, velho? Eu acho que eu posso craftar com isso aqui, ó Não, não posso craftar nada, velho Então fica você aí Fica você aí Esse... Ah, 87% Dá baixando 87% Eu acho que já dá, velho Já dá pra gente... Tá Isso aqui eu poderia fazer Outra Contrabande falso Mas eu vou... Não, esse aqui eu vou ficar... É, não Vou guardar aqui Ela Tá Bottle of medicine Eu acho que eu não tenho, velho Tenho não Aqui tá tudo verdinho, tá Então vamos embora Tá no lunch, período Vamos lá agora comer Eu não vou mais levar tiro Tô indo comer, tô indo comer Tô indo comer, rapaz Calma, calma, calma Eu vou comer Ai, 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 ai Bom Eu não tava com nada comigo Tranquilo Foi bom que zerou De boa Vamos lá no job cota Ah, vamos lá Vamos lá Vamos trabalhar Eita, pega Peraí, velho Pronto Vamos trabalhar aqui Eu acho que a gente vai conseguir escapar tranquilo Tomara, né, velho Eu queria só pra ficar feliz e tranquilo Consegui uma coisa que eu não tive na minha escapata, tá pessoal Eu não tive isso Mas se eu conseguisse aqui ia ser fantástico Que é uma caneca Você sabe que eu sou louco pra caneca, né, velho Então, tipo, eu queria uma lembrança da caneca aqui da prisão, tá ligado E eu vou tentar ainda conseguir Tá, vamos lá O que você tem que fazer aqui ainda Coral Tem que bater em Coral Você é Coral? Não, você é câmera Você é Ethan Você é Rooney Officer Noah Cadê Coral? Max E eu queria achar, velho Essas coisas que estão faltando, velho Serinho O que você está fazendo aí, hein, bicho? Dentro da minha sala Esse cara fica entrando aí Parece que ele está querendo alguma coisa, né, rapaz? Acontece isso também no meu outro save E ele não me permitiu, velho Tipo, repetir a missão, tá ligado? Como eu zerei Ele Simplesmente É, tipo Não tem mais o save, entendeu? Aê! Consegui uma caneca Tudo que eu queria, velho Não, a caneca agora foi Nossa Senhora Agora, velho Pra ficar mais épico ainda Mais épico ainda A gente faz isso aqui, ó Só que isso é contrabando Então eu vou pegar você Eu vou botar a caneca aqui E você Vem pra cá Caraca, velho Eu só preciso agora Que a gente não tem mais nada, não, velho Não, quem é que eu tenho que bater? Eu tenho que bater em... Carl Carl, é você Cadê ele? Carl, vem cá, Carl Ah não Exerce a spirit Vamos lá Vamos olhar Vamos ter que esperar aqui Os 50 Que é importante Porque se eu levar um tiro Ou alguma coisa lá fora Eu vou estar Mais inteiro, né? E eu quero que você consiga comprar Um cacete também, velho Nossa Senhora Tá bom demais Meu Deus do céu, velho Não podia ser pior Melhor, velho Galera Sério Vai ser mais fácil até do que Não, não, não Meu serviço normal Tá aqui Estamos aqui tranquilos Agora Sai daí Vamos ver se eu consigo aqui Pera aí Fica um pouco mais rápido Tô só correndo Não quero nem saber Só correndo Só correndo Tranquilo aqui Correndo de boa Corre, corre De nada O que é que você tem aqui? Uma pá, velho O cara quer me seduzir com uma pá, velho Não tem nada não Bora, bora Entra aqui Vamos lá Eu preciso baixar a energia Ficar tranquilo Pra poder escapar de boa Deixa eu aqui Aproveitar aqui Estamos de presente, velho Eu puxo pra você O que é que você tem? Craft de novo Eu vou pegar, velho Maybe Eu quero dar um presente, velho Você 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 Eu quero dar um presente pra todo mundo Não Nada Tudo zerinho Cara, vai ser épico Vamos conseguir Vamos conseguir sim, galera Só preciso rezar pra uma coisa, velho Eu não posso ter o danado do É... Como é que chama? Eu não posso ter o... É... A revista na minha cela A revista na minha cela, velho Se tiver a revista na cela Aí vai ser tenso Não, na verdade eu posso ter sim Posso ter, posso ter, posso ter A vontade Não, essa noite não tem jeito A gente escapa Acabou, GG É GG GG, galera Vamos escapar do Center of Perks Quer dizer Eu já escapei Vocês vão ver Eu escapando Apenas isso Tudo bom Calma, calma Fica tranquilo, chefe Fica tranquilo De boa Paz e amor Tamo junto Hashtag eu te amo Ai Aqui Tá, vem você pra cá Fica você aqui Não, vem você pra cá Fica você aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Hum Eu fui sem querer Sem querer, sem querer Sem querer Sem querer Sem querer, seu guarda Sem querer Me deixa, velho Nossa senhora Esses caras que são meio Meio estranhos Esses guardas Pronto Vem cá, velho O que é que você tem pra vender, Ethan? Não Eita, eu vou te dar um prédio Bem caro, velho Olha Pra tu Cool Beleza, Ethan Ai, galera Tranquilo O que é que eu tô aqui? Eita, eu tô muito procurado, velho Tô muito procurado Isso não é bom, cara Deixa eu conversar com os guardas Tudo bom, seu guarda? Ô, tá tudo bom E aí? É, não Não, calma Calma, velho Paz e amor Tô só conversando com você Só conversando Só conversando Vem cá Aqui, Alexandre Alexandre, meu filho Ô, tudo bom Paz e amor É, a gente se ama junto também Pronto Opa, tudo bom Aqui, ó Baixando E aí, cara Beleza Tô aqui só passeando E tal Curtindo Simiflex O que é que você tem pra vender, meu filho? Nada que me interesse Opa, outro guarda aqui Vamos conversar com ele Seu guardinha, tudo bom, cara? Você não sabe, mas eu Tipo, eu te amo, cara Eu te amo Vem cá Noah Eu te amo, Noah Não posso dar 20, não, cara Tá em 42 já Jacob Eu sempre pergunto o que você tem pra vender, Jacob Mas eu te amo também Aqui, Noah Noah Aê Você aqui Aqui, guardinha, tudo bom? Guardinha Guardinha Aê Cadê? Você aqui também Opa, tudo bom 37%, cara? Muito bom, velho Galera, me ama Me ama E eu vou malhar Malhar que eu preciso estar com 100 Com 50 50 Agora eu vou fazer exercício, velho Vai, treina, rapaz Vamos lá Inteligência de mim tá alta Eu não vou craftar nada Mas tá alta Só malhando aqui É Something big's gonna happen É Vai ter uma coisa grande acontecendo Você nem imagina, meu filho Epa Tá bom Agora eu preciso estar tranquilo aqui Peraí, cadê? Calma Só esfriar o kengo Olha Eita, olha, bicho A mulher do oficinou Tá botando Charges Tá apresentando Que deixa eu contrai lá, velho Eita, velho Noah Alexandre Alexandre É, velho De boa, cara Também te amo Não Vamos lá Roll call Cara, tudo que eu quero É que não me chame, velho Não me chame, não me chame Não me chame, não me chame Não, não, não Ancalado, não Ancalado Aqui eu sou ancalado, velho Sorry, Amelie Tá tudo bem, tudo bem, cara De boa A gente sabe que você tá estressado Shakedowns are Ancalado e Rooney Sabia, velho Igual na vez que eu escapei Também aconteceu isso, velho Então vamos lá Vermelho Vermelho O que tem mais vermelho aqui? Vermelho Opa, vermelho Vermelho Mais uma coisa vermelha Não Nada mais vermelho Nada mais vermelho Tranquilo Tô em paz Tô tranquilo Desculpa, desculpa, desculpa Calma, calma Tô aqui Look around Tô olhando em volta com muito orgulho Muito amor E muito carinho A gente te ama também Meu filho É Não Não quero nada não Tá de boa Tudo bem, cara Vai ser mais cedo amanhã? Beleza Eu vou chegar bem cedinho Pra tomar esse café Você nem imagina, cara Nossa Como eu vou chegar cedo, velho Vamos lá Pra minha célula Tô correndo seu guardinha Vou tá lá esperando você Pra você me revistar todinho Me revista aí, meu amor Vai Vem aqui Revista Revista que eu gosto Vem me revistar Estou dançando aqui Esperando a revista Vamos lá Vamos lá, meu filho Galera O que eu preciso aqui, ó Dessas chaves Dessas roupas Dessas roupas Dessas aqui E vai ser GG Cadê? Vamos lá Me reviste, velho Vem me revistar Tô aqui esperando Aqui, acordadinho Em paz e amor Cadê? Não vai revistar não, né? Vem revistar Vem, velho Entra aí Tu é bem-vindo Esse cara tá me enrolando, velho Apareceu aquela Dali sim Apareceu que eu vi Lá vem ele É isso aí Entrou Revistou Nada, né, velho? Claro Eu sou um cara bem comportado, cara Eu sou um amor Tá Eu vou deixar você aqui Por enquanto Agora que ele já olhou tudo Opa, não Você eu quero comigo, cara É só por ver das dúvidas, sabe? E você E você Aí eu aqui, ó Dois Três Cinco Dois Beleza Então eu vou pegar você 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 Aí eu tiro você Dropo Visto você Cadê? Você Porque se me baterem Eu quero bater no povo Tá E eu quero as três chaves Por via das dúvidas E isso aqui Só que tem uma coisa Eu vou dropar você Dropar você Aí eu pego você E pego você E vamos embora Vamos embora Opa Paz e amor Paz e amor Amor é lindo Amor é lindo Tá no três Aqui, galera 188 Vamos lá Vamos lá A gente vai conseguir, galera É isso aí Escapando do MCT Perks Livre para voar Um abraço Vocês foram legais comigo Eu gostei muito de vocês também Não tem problema não Nossa senhora Ai, 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 ai Vai, vai, vai Rápido, rápido Rápido, meu Deus do céu Vai dar certo 28% Aqui tá em quanto? Tá em 36 16 Atenção 4 E livre Para voar, galera Pronto É isso aí Escapei E agora vocês estão vendo aqui na tela principal O que aconteceu comigo aqui agora E estão vendo Agora eu vou colocar pra vocês A tela da minha outra partida Como foi que eu acabei Tá aí, ó Esses foram os status que eu consegui no outro Beleza, galera Desculpem Mas foi exatamente isso que eu fiz Eu peguei o alicate Com a roupa Eu só não tinha o cacetete Nem a caneca de chocolate Mas eu achei legal A gente finalizar com a caneca de chocolate Pra vocês Beleza Na verdade o que aconteceu na outra Foi que eu tive que bater naquele guardinha ali Que ele me viu Que eu tava cortando perto do portão E não além daquele alicate que eu tava agora Mas eu consegui bater nele Ele ficou desmaiado Eu cortei a cerca de boa Beleza Então um abração Obrigado E aquele Fui Fui Fui